Para tirar meu Brasil dessa paderna Para tirar Solange, meu anjo, por acaso você sabe onde é que tá o nosso jaleco limpo? Ai, eu não sei nem que dia é hoje, amor Como assim? Mas quem é que é responsável pelo nosso jaleco limpo? Ah, é o Sassai e a Marizinha. Faz assim, eu vou ligar pra eles Eu não tô podendo sair daqui não, sabe, doutor? Mas eu ligo já um minutinho Tá bom, Solange, eu tô aqui na enfermaria aguardando, tá bom? Tá Obrigado, Solange Nada, querido Bonitão O que é isso, gente? Tá se escondendo de quem? Você não tá se escondendo nada Não, minha vida é mais exposta que o meu renude no Tinder Ah, é? E vocês estavam fazendo o que de quatro os dois aí? Eu tava buscando boas recordações Eu tô falando de trabalho, Sassai E me dá um trabalho do cacete Solange, meu anjo Oi, doutor Solange, olha só Sem jaleco O atendimento fica travado Fica preso Eu vou deixar o resumo Obrigado Obrigado Que merda foi essa que vocês fizeram, hein? Ih, mas tu tá grossa, hein, Coivinho? Chegou a me dar tesão, né? Oi, Flavinho Tesão em mim? Não, na grossa Que isso, Sassai Não é tudo isso não Eu fico até tímido agora Você anima não, né, Clávis? Já vi no vestiário, parece que tem um kiwi Uma bolinha de pelo Falar em vestiário, eu tô precisando do meu uniforme Porque essa roupa aqui já tá meio passada É, senti o cheiro Mas eu tô acostumada, né? Porque tião, meu marido Ele gosta de me procurar quando ele chega do trabalho Suadinho Nossa, a gente procura há sete anos, né? Que há sete anos que ele tá sem trabalho Que merda! Ah, é foda Aqui vocês dois Ficou o doutor René e o doutor Marca Aurélio Eles apareceram aqui na recepção sem roupa Você fotografou? Eu queria ver só o caminho de Herodes Sem jaleco, quer dizer Porque os jalecos estavam no vestiário Mas agora não estão Ué, cadê o jaleco? Ué, não estão Ué, não tá lá não Não tá lá não Ué, minha mãe, eu tenho um pouco de fazer alguma... Hã? Quê? Minha filha Eu sou... Eu sou sem voz Eu... Olha, será que não roubaram? Porque... Olha que louco Um dia desse eu vou ter uma calcinha pra coarar Levaram Ah, tanta coisa pra roubar, vão roubar um jaleco Fetiche Eu mesmo tenho fetiche com jaleco branco Eu tava pegando... Há um tempo que eu não consegui pegar médico Eu peguei um vendedor de colchão Que ele usa jaleco... Ah, esse eu pegou? Jaleco branco eles usam É, esse eu pegou? Peguei E aí eu também vou pegar Vou pegar o telefone E vou ligar pro doutor Agildo Não, faz isso não E vou convidar pra ele Oi, doutor Agildo Não, faz isso não Diga aí, diga aí, diga aí Pô, aí tu me quebra Eu tenho três filhos pra criar O carro quebra quieto E outra coisa A culpa foi de Sassá O quê? É isso mesmo Olha, não vou ficar aguentando Culpinha não, tá? Porque se tem culpa eu Tem culpa geral Olha que eu não quero Cuidinho de ninguém não, Sassá Mas foi você que colocou Peça extra na máquina E ela quebrou O que eu posso fazer? Engraçado que eu faço hora extra E aí eu não quebro Aí é uma maquinazinha Fazendo a dondoca Eu também faço hora extra E me garanto É, nem uso máquina Esfrego tudo no meu tanquinho Tem até uma torneirinha funcional Gente, vem cá Estão falando da máquina De lavar roupa, é isso? Mas a máquina de lavar roupa Do hospital é novinha Mas eu peguei tanto homem novinho Que não deu em nada Ai, novinho, que nossa Aqui, aqui Olha o que se me ocorreu Lá na enfermaria Tem um armário Que tá fundo de uniforme antigo Eles tão velhos Mas tão imperfeitos de estado Não, gente, não Não, não Porque o uniforme antigo É aquele que tem o nome Do antigo hospital Não dá, não dá Não dá aqui Não, o doutor ajuda Ele vai perceber Ele vai perceber nada Coisinha, ele até hoje Não sabe o meu nome Porque ele não entendeu Você falando, né Não, o doutor ajuda Ele tem horror A má fama do antigo hospital Sabia? Que curioso, né Porque ele também tem Uma fama péssima Acabou de chegar E já tá com a fama por aí Porque ele é bróstolo Muito pequeno Ela tá completamente Aqui é muito legal Olha, tu só Não filma aqui A bunda do doutor, hein Eu tenho uma bunda magra Que eu não gosto De mostrar, não Tudo bom, minha linda? Aqui a gente Opa, tudo bem? Aqui a gente quer ver O doente feliz Olha como ela sofia É assim É assim, é tudo muito Tudo bem? Como é que você tá? A gente vai vindo aqui Ela já tá aqui na limpeza Oba, o meu paciente Cadê a cosquinha? Cadê a cosquinha? Eu passo só pra eles se divertirem Aqui a enfermaria Você pode observar Que tem todo o equipamento E a estrutura necessária Pra um atendimento Pra desenvolver Qualquer tipo de doença E qualquer tipo de... Olá Com licença Doutora Zildo Com licença Aguenta a porrada Acabou de quebrar mais um leito Você acredita? Alimentação Tudo bem? O que que acontece? O paciente Ele come Ó Pobre de ganado, né? Aí come, 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 come Aí vai engordando Aí o leito não aguenta Não é a culpa do leito É a culpa do paciente Que come de maneira desordenada Entendeu? Entendeu? Espera aí Gente, não Ademais eu estou Desculpa, minha querida Eu estou muito indignado Que hoje eu estou sendo obrigado A trabalhar com esse jaleco antigo No qual o corte Não me valoriza em absolutamente nada Doutora Zildo É um horror Sim, mas eu acabei de notar Que eu estou usando o jaleco O condomínio antigo do hospital Hospital Roca Mourão Quer dizer que nem isso Vocês se deram o trabalho de trocar Nada Ah, não, não Isso aqui pelo jeito Continua péssimo Não mudou nada, né Nada, nada, nada Quem é que fez esta merda? Coisa Café 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 Trabalhamos com carioca Espresso, cappuccino Está uma delícia Café Um cafezinho Você está gritando Não estou bem Não sei porque o pop Tem essa maneira de falar gritando Eles têm que falar Tu para de gritar, hein Ô merda Desculpa Pelo palavrão Eu não estou desculpada É porque realmente Ela fez um escândalo Mas o escândalo maior Vai ser quando eu publicar Essa matéria, sabe? Ah Ah Eu te recebi aqui De braços abertos Sobre a Guanabara E você vai falar isso comigo Assim, Débora Doutora Gil O senhor não tem vergonha Dessa fala? Eu tenho Na adolescência Eu falava sibilando Eu fiz fono Graças a Deus Eu falava Como essa menina Mas graças a Deus Eu consertei Estou com uma embocadura ótima Mas eu estou falando Sua postura Eu usei também Botas ortopédicas De 5 a 8 anos Porque eu tinha o pé 10 para as duas Mas agora você vê que melhorou Mais alguma informação Que o senhor queira dizer Para poder acrescentar Nesse absurdo todo? Menina Tu sabe é que o dólar Tá saindo a 6,77? Eu tô falando do jaleco É um absurdo Foi isso que eu disse E o que que eu falei? A questão do jaleco É o menor dos problemas O problema é que esse hospital Aqui tem que fechar Você não acha? Eu acho que é muito fácil A gente apontar o dedo Para alguém Quando você aponta o dedo Para alguém Mini Nokia Você aponta trecho Para você mesmo Entendeu? Você tá entendendo O nome é matemática? E esse daqui Tá apontado para Deus O do Jóia Tá bom? Música